Olá Sobrevivencialistas, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais um episódio do Setor 7, o quadro aqui do canal Sobrevivencialismo, onde nós avaliamos equipamentos e fazemos unboxings. Hoje, como vocês já estão se acostumando, vamos fazer um unboxing bem interessante, que eu nem sei qual é na verdade. Então, vamos começar aparecendo, vamos convocar a nossa caixa aqui, porque eu já cansei que as pessoas lançassem ela pra gente. Então, este é o momento da caixa aparecer. Ha! Maravilha, agora sim a gente pode começar o nosso unboxing e pra isso, pra variar, eu nunca tenho uma faca aqui. Uma faca, senhores, ou uma... Meu Deus! Bom, vamos lá. Vou cortar aqui. Aham! Agora aqui. 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 E aqui. Ótimo! Vamos lá! Hora de abrir. Alguém não desligou o celular. Difícil trabalhar nessas condições. Vamos lá! Agora sim, momento da... Da verdade. Cara, vocês colocaram... Estão me tirando, né? Ah, cara, olha aí. O vídeo vai ter 10 minutos da gente abrindo caixa, né? Puta que tá. Vamos lá, então. Todo suspense de novo. Vamos lá. Já cortou todo o clima aqui do negócio. Agora sim. Agora estamos prontos. Ah, agora eu já tô dando de cara com o produto aqui. Hum... O que será isso? Vamos dar uma olhada. Uau! É aquele negócio que a gente tava querendo faz horas? É. Cara, eu tô louco pra ver esse produto aqui. Faz um tempão que eu tava de olho nele desde que foi lançado. Esse aqui é o Jet Cook da Aztec. Mas vamos abrir ele com calma pra ver como é que ele funciona. Até onde eu sei, esse aqui é um equipamento de camping mais técnico, de alta performance, que a Aztec tá lançando agora. Então eu quero ver o que ele tem a oferecer pra gente, ó. Vamos com calma. Aqui na frente eu tenho alguns dados do produto. Corpo em alumínio anodizado, revestido em neoprene, sistema exclusivo de retenção de calor, lá 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 lá. Inclui uma base dobrável, capacidade de 1400ml, estampa emborrachada, inclui fogareiro com 1000 watts de potência com ignição automática. Eita, pega. Beleza, consumo de 80 gramas por hora. Vamos ver o que é esse fogareiro aqui, cara. Tô bem interessado em saber o que ele pode oferecer pra gente, ó. Vamos tirar ele aqui da caixa, não tem mais nada dentro da caixa, tá? E agora, putz, parece um Tupperware isso aqui, né? Vamos dar uma olhada. Vamos tirar aqui dessa embalagem principal. Cara, que legal, hein? Vamos ver. Olha só, logo de cara a gente já percebe que é um produto bastante compacto. Ele é todo comprimido, fechado aqui em uma única unidade, né? Aqui eu já vi que nós temos duas alças que eu posso segurar, tá? Olha só, vamos tirar a tampa daqui de cima. Nossa, a tampa ela tem furos. Olha só que interessante. Nós temos aqui alguns furos aqui e outros furos aqui que eu também não sei exatamente ainda pra que servem. Aqui dentro nós temos uma bolsa de transporte. Temos aqui um manual que a gente já vai abrir. Eu imagino que essa aqui seja a base dobrável que eles estão comentando. E... Caramba! Olha só! Cara, que negócio complexo! Vamos ver. Caramba, cara! Olha só! Isso é quase um transformer, não é nem um fogareiro. Mas tudo bem. Olha só o tamanho da panela. Bem grande, tá? Aqui atrás nós temos uma espécie de base com alguns transmissores de calor. Eu imagino que isso aqui deva aumentar a efetividade da transmissão de calor do fogareiro, porque o fogo vai vir aqui no meio e vai então dissipar aqui nessas outras aletas de metal. Legal! E aqui é o revestimento em neoprene, né? Ótimo! Vamos com calma agora entender como é que ele funciona. Pelo que eu vi, nós temos aqui algumas travinhas, ó. Que a gente vai colocar essa base aqui e vamos ver se a gente consegue colocar aqui sem lema nome em nada, porque vocês sabem como é que é, né? Como vocês podem ver, eu não consigo. Tá! Acho que eu entendi. Olha só! O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. A gente pode pegar essa base e colocar ela aqui, ó. Vou inserir ela aqui. A gente insere. Pronto! Agora ele tá fixo, tá vendo? E aí eu posso colocar ele em cima do fogareiro, que ele não corre o risco de cair. Ele fica relativamente firme. Comparado com aqueles fogareiros pequenininhos, cara, eu achei muito legal, ó. Ele fica com essa base fixa. Yes! Beleza! Olha só! Vamos abrir esse botijão. Vamos colocar ele aqui, ó. Nós temos aqui embaixo uma pequena aleta. Eu imagino que aqui seja só conectar. Vamos ver. Tá tudo bem. Coloquei ele aqui. Nós temos o acendedor aqui, ó. Certo? E aqui nós temos a regulagem de gás. Se eu quiser usar uma panela convencional, que não é a panela do Jetcook, eu posso colocar essas aletas viradas pra dentro. Colocar aqui, ó. E aí eu posso usar qualquer coisa aqui nesse local, tá? Agora... Ah, é claro que além disso... Ó, eu tava esquecendo do triângulo Illuminati aqui. Nós temos também uma base dobrável, que eu acredito que vai dar mais força ainda para o sistema. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que ele se encaixa aqui. Cara, ele fica muito estável. Olha isso. Eu não sei você, mas eu já tive aqueles fogareirinhos que a gente comprava na Dio Extreme, sabe? Pequenininhos, que aí eu já derrubei muito miojo com aquilo. E esse aqui, pelo visto, não corre esse risco, ó. Ele fica com a base bem fixa. Tá vendo? Muito legal mesmo. E agora a gente vai colocar esse aqui. Esse aqui é o sistema montado do Jetcook da Aztec. Gostei. Achei bem interessante. Só essas aletas aqui que elas ficam... Ah, não. Não, tá certo. Pronto. Era BIOS. Problema de BIOS. Olha só que legal. Eu posso tirar a base inteira, tá? E todo o fogareiro fica aqui. Sendo que eu tenho a panela inteira aqui dentro. Achei muito legal. Vamos ligar ele aqui para ver a potência da chama. Olha só. Uia. Ó, potência máxima. Calma. Tá. Tá tudo bem. Vou colocar uma água aqui dentro para a gente testar. Pera aí. Eita, pega. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Não precisa colocar tudo também, né? Vamos colocar só um pouquinho. Ah, olha só. E tem medidas internas aqui que eu vi agora. Nós temos 0.8 litros de água. Vamos ver se a câmera consegue pegar aí para vocês verem. Olha só. Aqui dentro a gente tem, ó. 1.1 litro, 0.8 litros. Então é bem legal mesmo, tá? Pô, a gente tem miojo. Miojo! Jesus! Meu Deus! Olha só. Temos aproximadamente 1 litro de água aqui. Eu sei que é muito para 2 miojos, mas pelo menos vai ser legal para a gente poder ter uma noção de quanto tempo demora para 1 litro de água. Vamos colocar aqui em cima. Tá estável. Tá, tá estável. Ligando o gás. Agora eu vou colocar ele na potência máxima para a gente ver o que é que vai acontecer, tá? Deixa eu virar ele um pouquinho aqui, ó. Olha que legal. Pronto. Tá na potência máxima. Faz uma barulheira enorme, cara. A gente acabou de ligar ele praticamente. Eu acho que devem ter 2 minutos e meio no máximo. A gente vai ver na edição e colocar aqui na tela agora, nesse momento. Mas olha só. Já está saindo vapor da água aqui. Ela praticamente já está fervendo. Eu acho até estranho isso, cara. É muito rápido. É, senhores. A água está fervendo. Hora de colocar o nosso miojo aqui dentro. Caramba. Água fervendo. E eu ainda consigo segurar. Ó. Estou segurando aqui. Cara, eu consigo segurar tranquilamente com a água fervendo por conta do neoprene. Fantástico. Pode estourar. Vai ferver. Vai subir. Para. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Vai virar Júlio, vai virar Júlio, vai virar Júlio, vai virar Júlio, Júlio, vai virar Júlio. Sai Júlio. Sai Júlio. Eita. A gente sobreviveu. Cara, essa parada é muito forte, cara. Meu Deus, eu fodei. Eu estava quase todo mundo aqui. Ai, meu Deus. Vai ajudar tudo, velho. Senhores, esse é o fogareiro mais potente que a gente já teve por aqui. A questão aqui é a seguinte, independente dos percalços que a gente teve aqui pelo caminho, eu fiquei impressionado. Não é à toa que no manual eles falam que ele gasta 80 gramas por hora, porque é muito potente mesmo e não é à toa que o nome é Jético, ou seja, fogareiro achato, né? Estamos aqui com o nosso miojo pronto, mas nós temos um porém. Nós precisamos agora tirar a água em excesso do nosso miojo. E para isso, vamos testar aqui essa tampa. Vamos segurar para não acontecer nenhuma tragédia. Hã? Hã? Cara, isso é muita praticidade, cara. Feito. Agora vamos abrir aqui e ver o resultado final da nossa cozinha. Eu só não vou colocar aqui, porque... Ah, elas não ficam quentes não, cara. Eu pensei que elas ficariam muito quentes, mas não há calor suficiente para isso. Agora a gente abre. Olha lá, nosso miojo é empapado. Ah, maravilha. Ninguém fica glamuroso fazendo miojo, né, cara? Miojo pronto aqui. Um pouco empapado, mas está tudo bem. Olha só. Lavamos aqui todo o equipamento. E agora para mostrar, obviamente, toda aquela parte de guardar, eu posso colocar isso aqui aqui dentro. Pronto. Tiro isso daqui. Vamos ver se eu consigo dobrar ele de alguma forma. Não, né? Hum. Eu coloco ele aqui. Ah, olha só. E aí aqui eu coloco essa parte dobrável. E aí eu fecho aqui. Pronto. Aí é claro que eu vou colocar o neoprene de volta. A gente tirou para poder deixar bem lavado. Olha só. Pronto. Esse é o tamanho total do Jetcook com todos os seus equipamentos dentro. É claro que o botijão não vai caber aqui dentro, infelizmente, né? Poderia, mas não cabe. Vamos ver. Pera aí. Aí a coisa ficou séria. Tá, vamos lá. Depois de 10 minutos, acho que agora a gente está pronto. Olha só. Esse aqui. Beleza? Esse aqui vai aqui dentro. Lá no fundo. Tá vendo? Pera aí. Vou rosquear aqui o fogareiro. Cara, olha. Vai dar certinho, cara. Olha só. Inclusive, essas pequenas abas tocam aqui contra o metal para deixar ele super firme. Cara, eu gosto de coisa bem pensada, cara. É difícil encontrar isso. E agora é a hora da verdade. Vamos lá? Ah! Olha só. Come perfeitamente, cara. Fantástico. Vamos ver se essa tampa fecha. Ela é dura. É. Fechou. Fechou. Cara, olha que legal. Todo o kit cozinha aqui dentro. Para mim, que está acostumado a carregar panelas e panelas com arroz e tempero, tudo jogado lá dentro. Ter um kit extremamente compacto aqui dentro. Cara, achei fantástico. Mas vamos lá. Para a gente preparar as nossas notas e conclusões aqui, gostaria de saber. E agora vem a parte que vai quebrar meu coração. Já estou até vendo. Quanto custa essa brincadeira? 390 reais por um fogareiro, uma panela. Cara, dependendo para que você vai usar ele, eu acho que é um bom dinheiro. Tá, vamos pensar com calma. Vamos para a avaliação geral do produto e a gente volta, porque eu acredito que esse valor vai ter um custo-benefício adequado, se de fato você comprar isso aqui para o cenário adequado. Na primeira categoria de apresentação do produto, o Jetcook se sai muito bem. Com uma caixa com muitas informações e um manual completo, a operação do equipamento fica fácil. Por isso, nota 5. Por ser um equipamento de alto padrão e mais técnico, é notável o capricho na qualidade de construção. Por isso, nota 5. Com alta eficiência e uma série de vantagens quando comparado com outros fogareiros, o Jetcook apresenta uma usabilidade superior para os cenários de trilha e camping. Contudo, não ganhará nota máxima, visto que requer certa experiência por parte do usuário. Nota 4. Quando se trata de custo-benefício, o Jetcook vale o que você paga. Sim, existem muitas alternativas mais baratas, porém a vantagem de comprar um item desenhado de forma tão compacta e engenhosa fica clara durante a operação. Por isso, nota 4. Com isso, o Jetcook da Aztec ganha uma ótima nota aqui no setor 7, atingindo 18 pontos de um total de 20. Bom, como vocês puderam ver, o produto saiu muito bem em termos de avaliação nas notas aqui do nosso setor 7. Mas, agora está na hora das minhas opiniões pessoais. Lembrando que são primeiras impressões, nós não usamos esse equipamento em trilha, tá? Eu vou me basear no que a gente testou aqui agora que você acompanhou. Primeira coisa que eu devo perceber é que é um item bastante técnico. Não é um item que você vai comprar, assim, ah, comprei para ver como é que é. Não, você já tem que saber o que você está fazendo para ter esse item aqui. Até porque eu vejo ele muito utilizado, por exemplo, para pessoas que trabalham com trekking, né? O cara vai fazer uma jornada, tem que caminhar o dia inteiro com uma mochila, ele quer um item compacto, que já agrega várias funções e que seja rápido. Eu vejo o Jetcook perfeito para quem trabalha com trekking. Até porque você já tem fogareiro, botijão e panela, tudo incluso numa coisa só. E, geralmente, quem faz trekking usa comida liofilizada ou comidas já prontas, que é só ferver água ali e fica pronto, né? Claro que se você for usar um macarrão com molho, por exemplo, você vai ter que ter uma panela adicional e aí você vai aumentando o volume do kit. Mas ele, como primário, para fazer refeições práticas, cara, fantástico. Agora, a gente tem que levar em consideração outra coisa que também, né? São 390 reais. Vale lembrar que você pode substituir tudo isso aqui por uma espiriteira com álcool feita com latinha de refrigerante e você vai fazer a sua janta do mesmo jeito. Mas, aqui você está pagando por um produto de alto padrão, digamos aqui, tá? Outra coisa que a gente também tem que considerar é que se você for somar os valores dos itens aqui, como panelas e o fogareiro, você vai ter um custo muito aproximado. Um bom fogareiro e uma boa panela, somando os dois, você vai pagar aí uns 250 reais, dependendo da marca. Então, considerando agregar aí um pouco mais de dinheiro e você já ter um item que é perfeitamente pensado com tudo injetado, sei lá, pra mim faz sentido, tá? Mas é como eu disse, depende do usuário, depende do que você está procurando para as suas aventuras. Agora, a questão é, o que você achou do Jet Cook da Aztec? Eu adoraria saber qual a sua opinião. Se você tem um desse, se você já pesquisou sobre esse, se você já usou na trilha, coloca nos comentários. Vamos fazer aqui da seção de comentários uma série de relatos acerca desse equipamento pra quem quiser comprar saber também o que achar. E outra pergunta que eu gostaria de saber, você gostaria de ver esse produto aqui na Via de Fuga? Não sei se você sabe, a Via de Fuga é a nossa loja oficial, eu posso deixar o card aqui em cima, responde pra gente uma pesquisa. Você gostaria de ver o Jet Cook da Aztec na Via de Fuga? Só responder ali em cima pra você ajudar a gente também, tá bom? Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa avaliação... dessa avaliação aqui. Eu, particularmente, gostei muito, eu quero ele pra mim. Posso ficar com ele? Não. Poxa. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, você pode dar um joinha pra gostar do vídeo, inscreva-se no canal pra receber novos vídeos toda semana, e valeu, falou!